Drip de nela porquinha E ela rebola pra mim Aqui não é rolê de bacana Mas juro que eu tô com grana Previsou sem uma semana Chava no estúdio é tão bom Drip de nela porquinha Oh, foco, man Você tá ligado, camarada? Já começa, meu mano, fazendo rima improvisada Você, mano, todo cantinho tá no mic Não entende nada, por isso, meu mano Você vende laranja, mas você é laranja Da sua quebrada comigo Você não acorda, você tá levando Não adianta, meu mano Aqui você não faz espaço Agora tá ligado que você é capaz Agora, meu mano, eu chego nesse espaço Porque você vende laranja Essa laranja hoje eu deixo em dois pedaços Não adianta, meu mano, você tá ligado Agora, meu mano, você não honra nessa praça Não é laranja, é maçã Mas no verso é o catim que te amassa Nós Mano que vamos Pego a rima pra amassar Você tá rimando em árabe Você sabe que eu sou de quebrada Rimou rapidão E eu não entendi nada Você tá ligado, o bagulho é pesado Improvisado nesse free Rapidão, não entendi Você poderia repetir Ficou quieto Você tá ligado, meu mano Eu vou quebrando nesse dialeto Vai rimando rapidão Mas você perde o time Nunca vai se igualar Ao Deus que é bosta Rhymes não faz igual Isso é racional e é bem capaz Você tá ligado, meu mano Que a rima do LC não tem MCs iguais Eita porra LC o A0 terminou com essa LC Vamos pra cima Vamos pra cima aí Já sabe, vai Vai, 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 vai Quem sabe vem comigo assim Pode crer que agora eu vou matar esse MC E quem sabe pode vir assim Pode crer que agora eu vou matar esse MC Hoje eu mato esse Loki Eu viro Slim Shady E arregato o Papa Gok É bem Diferente nesse freestyle Você tá ligado, pai Que eu vim bem o 8-mile Poxa, mano, nesse pedaço Hoje eu mato o Spinardi na 25 de março É fácil Ele rima rapidão Mas eu não entendo nessa contextualização Você tá ligado, meu mano Que eu vou rimando Eu rimo com love É tipo Eminem Eu vou bem E você fala até que a Goury Parou o free? Não sei Você tá ligado que eu rimo com a batida Parou o beat Mas hoje eu paro a sua vida Eu já vou causar seu fim Reza para o Papadop Pra tentar ganhar de mim Morou? Porque aqui você para E munhara bem Te mata e falam Arebaba Ah! Você tá ligado, menino Agora na Gimã, meu mano Eu já te elimino Porque eu faço um free Eu faço rali Sou arebaba mesmo Te mato igual o Mohamed Ali Só que você morre aqui Improvisado Esse daqui é o Mohamed Ali É nada Aê! Você não vai ganhar de mim Batalha de nível Mas eu vim pra causar seu fim Aí, meu mano, eu já vou além Spinard da 25 de março Em alguém Que não é ninguém Então presta atenção Que rima Você não lapida Me chama de Spinard Mas você que imita o MC Terceiro! Bum! Oh, fuck your man! Oh, fuck your man! Se é louco! 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 Aí, família Terceiro round Bate e volta Vou pra cima e passa Que ela vai Uou! 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 É! LC, começa! Você não é árabe Eu viro com a batida E mando ser homem bomba Só tira a própria vida Eu faço a improvisação Eu sou fiel ao rap Igual o muçulmano É fiel ao alcorão Demorou, meu mano Só que cê dá falha Fala que é o alcorão O couro você leva na batalha Então prepara o meu Porque aqui você é bom O cante vem mesmo E faz bombar É todo som Cê tá ligado, meu mano Que agora eu te mato Eu não levo o couro Eu só rimo no sapato E você tá ligado Não faz o rap da hora O cante, ô Só vai te baixo Na minha escola Demorou? Só que eu sou branco Chega no sapato Eu acho que tamanho É pra tá manco Morou? Porque você tá falha Eu te dou um rosto Você tá manco na batalha Não é pra manco Aqui é alto Faz favor, menininha Essa do salto Essa que é a diferença Você não é Manolo Eu tô no sapatinho Já ouviu, crioulo? Demorou, meu mano É isso, eu sou verdadeiro Salto com vara Ganha a Olimpíada Junho e Janeiro Então presta atenção Porque assim Eu vou levando o verso Mano, do começo ao fim Só que Cê tá ligado Cê não manda bem Você salta com vara Mas não ganha Do Jeff Owens Essa que é a fita Cê tem demência Eu sou corredor Correria Pois eu mostro a minha resistência Jeff Owens Não Você é o Pivete Eu sou o Will Smith O DJ Jeff Jeff Aê Você tá ligado Eu anuncio Baixa a bola Ô senhor tio Phil É nóis, caralho Foda, batalha toda Palmas, palmas e palmas Palmas Tem mais palmas e mais palmas Mano Cê é louco, cê é louco Batalha, filha da puta Foi falar palavrão não, né mano Desculpa aí, mano Cê faz uma edição Vai, entendeu Barulho pras imas do LC Cote MC Cote MC Cote MC Cote MC O Bidinho no Lamborghini Ela rebola pra mim Rebola pra mim Rebola pra mim Aqui não é role de bacana Mas juro que eu tô com grana Provisou sem uma semana Chafa no estúdio é tão bom Me pedirá-la porquê Yala e fala pra mim